Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal e hoje nós teremos o capítulo 10 do livro uma história de ontem mas antes de começar eu já peço que você deixe seu like um comentário se possível se você ainda não é inscrito eu te convido a se inscrever no canal e se você quiser me apoiar de alguma outra forma você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho valeu então dados os recados vamos para o capítulo o sol batia em cheio no horizonte quando Rosalia avistou um navio cruzando a barra dominada pela euforia correu a chamar Josué na esperança de que Alberto nele estivesse ou que ao menos lhe enviasse alguma notícia a contragosto Josué saiu em direção ao cais voltando logo em seguida com informação de que Alberto não se encontrava entre os passageiros você tem certeza indagou ela desalentada procurou direito sim senhora olhei em todos os cantos e não vi o patronzinho mas nem uma carta de ninguém não senhora não entendo e desatou a chorar por que será que me abandonaram assim sem notícias o que está acontecendo no Brasil a Josué quero voltar não senhora não pode o seu estado a criança está para nascer a qualquer momento não posso mais ficar aqui nesta angústia preciso saber o que houve porque Alberto demora tanto diante do sofrimento de Rosali Josué se apiedou e achou que não era certo enganar a moça como vinha o fazendo o patrão que o perdoasse e o despedisse se quisesse mas aquilo não estava direito e ele não queria mais compactuar com aquela farsa Dona Rosali temo não ter boas notícias para lhe dar como assim aconteceu alguma coisa com Alberto que você não quer me contar pode falar não se deixe impressionar pelos meus nove meses de gravidez posso suportar seja o que for o que não suporto mais é esse silêncio por favor Josué estou implorando bem senhora lamento informá-la de que o doutor Alberto não virá como assim não virá não virá é só não compreendo ele me mandou para cá a fim de que esperasse por ele vamos nos casar teremos um filho como pode ele não vir eu sinto muito senhora mas foi tudo um plano para afastá-la do caminho do doutor Alberto um plano? do que você está falando? Josué constrangido e envergonhado por haver participado daquela infâmia acabou por revelar Dona Rosali a senhora deve ser forte o doutor Alberto mais o pai dele me incubiram de trazer a senhora para cá apenas para livrá-lo da obrigação de desposá-la e de ter que assumir a criança deram-me ordens para que eu assim que chegássemos lhe escrevesse uma carta contando que a senhora havia morrido por isso não recebe notícias de ninguém todos pensam que está morta e as cartas que a senhora escreve bem eu as tenho todas guardadas por isso é que lhe digo o doutor Alberto não virá ao seu encontro creio mesmo que a essa altura já deve estar casado com a senhorita Maria Alva só estou lhe confessando essas coisas porque estou arrependido não lhe quero mal não é direito fazer isso com a senhora e... Rosali não escutava mais nada a dor da traição a perda do ser amado e o medo de ser mãe aliados ao fato de que odiava a criança que esperava tudo isso fez com que perdesse a razão e ela pôs-se a gritar e a maldiçoar enquanto dava socos violentos na barriga desgraçados esbravejou ela malditos covardes infames como puderam fazer isso comigo dona Rosali por favor suplicou Josué assim vai acabar fazendo mal a criança que morra não quero esse filho bastar inútil eu o odeio odeio tomada por uma fúria incontrolável continuava desferindo golpes no ventre por sorte Luzia ouviu aquela gritaria e acudiu ligeira segurando Rosali pelos punhos acorde Josué por Deus pediu ela ao ex-escravo ou ela se mata e é a criança de tanto esmurrar a barriga Rosali acabou precipitando o nascimento do bebê e a dor das contrações a fez curvar-se quase ao chão corre Josué vai à vila e traz a parteira ordenou Luzia em desespero a criança logo vai nascer assustado Josué saiu desabalado enquanto Rosali gritava amaldiçoando o filho morra cretino você é a causa de toda a minha desgraça ó Deus rogou Luzia tem piedade dessa pobre alma que não sabe o que diz e envia um anjo de tua guarda para salvá-la e a criança atendendo a singela porém sincera oração Maria do Socorro adentrou o recinto acompanhada de Mariano e dois assistentes que se aproximaram do leito onde Rosali estava deitada gemendo de dor calmamente ministraram-lhe um passe revigorante enquanto o médico do invisível atenção presa no útero da moça trabalhava para acomodar a criança e direcioná-la para a saída de tal forma que ela pronta para vir ao mundo demorasse ainda mais alguns instantes o suficiente para que a parteira chegasse com seus valorosos préstimos Maria do Socorro por sua vez rezava insensantemente pedindo a Deus que não os abandonasse naquela hora pouco depois Josué chegou com a parteira que apalpando o ventre de Rosali concluiu o parto vai ser um pouco demorado porque a criança é bem grande mas não está virada vamos minha filha força angustiada e sentindo fortes dores suando e gritando Rosali tentava expelir aquele ser indesejado Mariano e seus assistentes auxiliando a parteira induziram-na a agir da forma correta estimulando o bebê a lutar pela vida assim após quase duas horas de agonia Henry veio ao mundo em forte clima de ódio e ressentimentos encantada com o recém-nascido Luzia disse a Rosali é um menino senhora um belo menino toma segura teu filho ela estendeu a criança para Rosali que colérica bradou tira essa criança de perto de mim não quero vê-la mas senhora é teu filho não é meu filho não o quero por mim pode dá-lo ao primeiro vagabundo que passar ou então fique com ele você mesma foi uma decepção para Luzia que acreditava que a chegada do bebê traria novo alento a Rosali com ele no colo retirou-se encantada com seus olhinhos azuis cheios de amor o pequeno ainda traumatizado pela violência do parto pôs-se a chorar e foi acalmado pela doçura de Luzia que lhe dizia baixinho sossega anjinho que a Luzia vai cuidar de ti tua mãezinha está doente mais breve te acolherá nos braços vais ver como se compreendesse a criança silenciou e Luzia levou-o para o quarto ao lado a fim de lavá-la e vesti-la fim da tarefa voltou ao quarto de Rosali com o menino no colo ao entrar encontrou-o aprostrada sobre a cama pálida e cheia de olheiras dona Rosali disse ela sei que não te sentes bem mas é preciso alimentar o bebê que bebê? retrucou Rosali não sei de bebê nenhum mas senhora o teu filho tira essa criança daqui já disse que não quero vê-la precisa dar-lhe de mamar ficou louca? acha mesmo que vou permitir que essa criaturinha se grude no meu seio feito um parasita? jamais se não amamentares a criança vai morrer de fome que morra gritou ela descontrolada saia daqui e não me apareça mais com esse infeliz nos braços não o quero pode dá-lo a quem dele faça melhor proveito novamente Luzia se retirou triste ante aquela reação atípica de mãe precisava pensar no bebê que esperneava de fome correu a cozinha ainda agar das criadas se conheciam alguém que pudesse servir de ama de leite eu conheço Luzia respondeu arrumadeira há lá na vila uma moça de nome Leucádia prima de uma amiga minha que deu à luz uma menina faz uns dois meses poderei falar com ela se quiseres claro menina vai agora mesmo chamá-la diz-lhe que pagarei bem a moça saiu em busca da ama de leite que não tardou a chegar apresentada a Luzia Leucádia logo se prontificou a amamentar o pequeno recusando-se a aceitar qualquer pagamento em troca nem sei como agradecer-te falou Luzia a voz embargada de emoção Deus há de recompensar-te em dobro agora toma eis o menino como é lindo mas chora de tanta fome fechada no quarto Rosalie procurava a todo custo tapar os ouvidos para não escutar o choro da criança os seios entumecidos doíam horrivelmente cheios de leite que ela recusava dar ao filho aqueles sintomas eram muito conhecidos de Luzia que constantemente alertava Rosalie da necessidade de amamentar Dona Rosalie não faça isso o menino precisa de leite não quero saber de mim nada terá os teus seios estão inchados prontos para o bebê já disse que não consentirei odeio essa criança e não quero saber dela aliás pode procurar alguém por aí que a queira queres mesmo que eu faça isso é claro que sim como você mesma disse é um menino bonito não vai faltar quem deseje ficar com ele e por favor seja breve odeio ouvir choro de criança a mágoa de Luzia era tão grande que ela desistiu de tentar talvez fosse mesmo melhor arranjar alguém que cuidasse da criança e lhe desse amor ao invés de condená-la a uma vida de órfão ao lado da mãe verei o que posso fazer arrematou ressentida ótimo alheios à vontade de Rosalie seus seios não paravam de produzir leite e em tal quantidade que transbordavam constantemente ensopando a camisola e nela impregnando forte odor quanto mais ela trocava de roupa mais o leite vazava como tudo tem um motivo embora não aparente e aparentemente contrário ao que parece ser o melhor a produção de leite aumentava graças a intervenção do doutor Mariano que tentava dessa forma despertar o sentimento de maternidade em Rosalie como Leocádia possuía também uma filha para amamentar não podia passar as noites na quinta e Luzia é quem dava de mamar ao neném com leite de vaca diluído em água todas as noites quando a criança chorava Luzia se levantava e preparava-lhe a mamadeira só então voltando a dormir naquela noite porém sentindo-se mal levantou-se para ir à casinha visto que o intestino se ressentia de algo que comera durante o dia ausentara-se apenas por alguns instantes o suficiente para que o bebê sentindo acostumeira a fome abrisse o berreiro despertando Rosalie furiosa ela se virava de um lado para o outro tapando os ouvidos e enfiando a cabeça debaixo dos travesseiros Luzia Luzia onde está essa mulher presa na casinha Luzia não escutava os apelos de Rosalie que continuava a gritar Luzia onde está você não ouve a criança chorar nada ninguém aparecia certa de que a criada pegara no sono Rosalie levantou-se da cama ainda mais irritada por ter que ir despertá-la abriu a porta do quarto contigo e chamou com aspereza Luzia pelo amor de Deus não escuta esse infeliz a chorar como Luzia não respondesse Rosalie se aproximou do berço exasperada e pronta para repreender o pequenino ao vê-lo teve uma reação inesperada um leve tremor sacudiu seu coração e dissipou o ímpeto da censura inútil sim pensou ele era realmente bonito e aqueles olhos azuis com certeza herdara do pai ficou ali ao olhá-lo surpresa com sua própria admiração enquanto a criança não parava de chorar sem saber o que fazer desajeitadamente pegou o menino no colo e ele sentindo o cheiro do leite que embebia a camisola da mãe instintivamente virou a cabeça buscando-lhe o peito por cima do pano assustada Rosalie riu na poltrona ao lado e ainda sem jeito abriu a camisola e expôs o seio dele aproximando gentilmente a cabecinha do filho instantaneamente ele pôs-se a sugar o leite causando em Rosalie um prazer indescritível nunca antes experimentado naquele breve momento sentiu que amava o filho e acariciou-o levemente com medo de machucá-lo logo ele se aquietou revirando os olhinhos e aproveitando o seu momento de prazer e alegria ao lado da mãe voltando da casinha Luzia abriu a porta do quarto e vendo Rosalie ali sentada com a criança nos braços amamentando-a de forma tão amorosa deixou escapar duas lágrimas de emoção intimamente agradecendo a Deus por aquela graça Rosalie fitou-a com olhos brilhantes e falou entre embevecida e emocionada veja Luzia é o meu filho não é lindo sim senhora é o bebê mais lindo que já vi nascer como pude pensar que não o amava Luzia simplesmente meneou a cabeça não importava o motivo mas sim o fato de que ela finalmente reconhecera seu amor de mãe ainda com a emoção a embargar-lhe a voz retrucou gentilmente o pequeno ainda não tem nome como vai chamá-lo Rosalie pensou durante alguns segundos acompanhada pela avó e por Mariano que não a abandonavam um minuto sequer Maria do Socorro aproximou-se dela e com voz docíssima soprou-lhe ao ouvido Henri Rosalie que pouco ou nada conhecia do francês não compreendendo bem a sugestão da avó olhou para o filho e respondeu simplesmente Henrique vai se chamar Henrique segunda parte por muitos anos Rosalie permaneceu em Portugal sem que ninguém durante todo esse período soubesse de notícias suas Fabiano mandara abrir uma conta em seu nome na casa bancária da cidade diligenciando junto a seu gestor de negócios para que nada lhe faltasse nem a criança pretendendo com isso ver saudada sua dívida com ela amargurada e decepcionada nada mais possuindo de seu além do filho querido Rosalie aceitou a vida reclusa alimentando a esperança de um dia voltar ao Brasil e concretizar seus planos de vingança desde cedo Henrique demonstrou-se extremamente inteligente e vivaz tendo em Josué seu companheiro de aventuras paciente e amigo que o acompanhava nas brincadeiras junto com outras crianças da cidade para ele Rosalie era a mãe perfeita ela era seu porto seguro aquela que o protegia nas horas de perigo que o encorajava nos momentos de insegurança e medo que o repreendia quando ultrapassava os limites da travessura logo que alcançou certa maturidade Henrique começou a questionar sobre o paradeiro do pai sem saber ao certo o que falar Rosalie contou-lhe que o pai a havia abandonado sem saber que estava grávida e que ela fora dada como morta em um naufrágio disseram-lhe que o avô escolhera outra moça para casar-se com ele que não a amava o bastante para enfrentá-lo quanto aos parentes ela não sabia ao certo talvez estivessem mortos mas a verdade era que seu próprio pai não aprovaram o casamento de ambos as respostas não satisfizeram Henrique que demonstrava grande interesse em conhecer o pai a família e o Brasil era preciso contar-lhe que a mãe não estava morta e mais que tinha um filho nesta hora nesta hora Rosalie recordava a terra natal e sentia imensa saudade do Rio de Janeiro e de seu antigo lar estava um certo dia estava um certo dia conversando sobre o Brasil e Henrique logo reparou as lágrimas que ela não conseguia conter você está chorando você está chorando estou foi porque falei que gostaria de conhecer meu pai é claro que não sinto falta do Brasil é só por que não volta eu não poderia não depois de tudo que aconteceu não é culpa sua se meu pai a abandonou e meu avô brigou com você todos me julgam morta e seu avô não quer mais me ver como você sabe já faz tanto tempo eles agora são estranhos para mim desde aquele dia sempre que possível Henrique procurava a mãe para que ela lhe contasse sobre as coisas do Brasil e Rosalie falava saudosa dos pais dos tios de Elisa e até do irmão cuja morte desconhecia isso só fez com que a vontade de conhecer o Brasil aumentasse e Henrique vivia a pedir a Rosalie que o levasse apesar de apreciar a vida pacata que levava em Portugal o menino sonhava com as paisagens brasileiras que a mãe exaltava acompanhada por Josué este contudo embora também saudoso não desejava voltar pois se casara com uma jovem portuguesa também empregada da quinta que já esperava um filho essa era a desculpa de que Rosalie precisava alegando que não poderia voltar sozinha com um filho pequeno sem a companhia de um homem que lhes garantisse a segurança os anos foram passando até que após o sétimo aniversário Henrique começou a ter estranhos acessos e a falar coisas sem sentido deixando Rosalie seriamente preocupada ele se debatia no sono suava frio e parecia estertorar buscando desesperadamente solver o ar o médico não conseguiu descobrir a causa daqueles ataques e levantou a suspeita de que o menino sofria das faculdades mentais o diagnóstico foi veementemente rejeitado por Rosalie que sofria semelhantes acessos e tinha certeza de que não era louca apesar de religiosa Luzia era também bastante supersticiosa e acreditava que Henrique e Rosalie eram vítimas de algum espírito ruim por isso orava constantemente atraindo a presença de espíritos amigos dentre os quais Maria do Socorro e Mariano os fluidos luminosos que espargiam no ambiente alcançavam a todos inclusive Marcel que voltara todo seu ódio contra o jovem Henrique certa vez logo após completar nove anos desde sua chegada ali Rosalie se pegou a olhar pela janela e a pensar com insistência em Elisa como era sua amiga e a mãe como estaria passando lembrou-se dos entes queridos e lamentou estar afastada privando o filho do convívio com eles o pai contudo não queria saber dela e tinha o problema de que todos a julgavam morta mas ela não morrera ao contrário estava bem viva ela e seu filho um lindo menino de pele morena como a dela e os olhos azuis do pai pensou em como a mãe ficaria feliz em conhecer o neto seus pensamentos foram interrompidos pela visão do filho brincando na areia com outras crianças o maior sonho de Henrique era conhecer o Brasil mas será que seria direito afastá-lo da segurança de Viana do castelo como poderia ela levá-lo para uma terra distante apresentá-lo a um homem desconhecido e dizer-lhe simplesmente este é seu pai Alberto devia estar casado provavelmente com outros filhos e nem mais se lembraria dela voltou então seus pensamentos para o ex-noivo ela o amara muito mas agora não sentia mais nada por ele ou será que sentia amor? talvez ódio nem ela sabia foram muitos meses de dúvidas mas a saudade falou mais forte um dia Rosalie chamou Luzia e participou-lhe vou voltar para o Brasil por quê? não sei só sinto que devo voltar mas senhora e o menino ele só conhece meia verdade e não tens vivido bem aqui? Henrique está curioso para conhecer o pai e o resto da família e não sei mais o que fazer para dissuadi-lo dessa ideia ele pode ter um choque é um risco eu ainda acho que deverias esperar um pouco mais o menino é ainda pequeno já estou decidida parto para o Brasil em poucos dias peço-lhe que não nos esqueça e que reze sempre por nós não adianta insistir não é mesmo? conheço-te bastante bem para saber o quanto és teimosa e decidida você tem sido uma grande amiga a única que conheci em todos esses anos jamais me esquecerei de você não fales assim senhora concluiu ela já chorando pela saudade que sentiria de Rosalie e de Henrique a quem aprender a amar como a um filho jamais vos esquecerei também sois como a minha família ao final de três semanas Rosalie embarcou com o menino rumo ao Brasil deixando Viana do castelo para sempre levando na lembrança as recordações dos dias felizes em que ali vivera ao desembarcar no Brasil Rosalie e o filho se hospedaram numa pensão no Flamengo e no dia seguinte logo pela manhã partiram direto para a casa de Elisa Rosalie tocou a campainha e esperou cerca de dois minutos até que alguém atendesse uma moça morena que Rosalie não conhecia atendeu usava um avental de xadrez azul e indagou gentilmente pois não em que posso ajudá-la por favor respondeu Rosalie gostaria de falar com a senhorita Elisa Elisa aqui não mora ninguém com esse nome Rosalie levou um baque não lhe passara pela cabeça que os tios e a prima pudessem ter se mudado perdão mocinha retrucou confusa disse que não conhece ninguém chamado Elisa não não conheço e os seus patrões eles se encontram apenas a madame quero aguardar um pouco que irei chamá-la após alguns minutos a criada voltou acompanhada da patroa uma senhora de seus 50 anos olhar simpático e sorridente sim o que deseja desculpe me incomodá-la senhora mas venho de longe em busca de meus tios e de minha prima Elisa a senhora sabe onde estão o que houve com eles a casa nos foi alugada pelo professor Edmundo é quem procura sim sim é meu tio sabe onde se encontra infelizmente não mas posso dar-lhe o endereço do advogado que vem receber o aluguel todo mês ficaria eternamente grata de posse do endereço do advogado Rosalie tomou o bonde e partiu com Henrique cheia de esperança de obter notícias dos parentes ao chegar foi recebida por um rapazinho de seus 19 anos magro e pálido que lhe pediu para esperar logo retornou em companhia de um homem bonito e bem vestido e Rosalie não pôde conter um grito de surpresa Leonardo então noivo de Elisa estava parado diante dela olhando-a com espanto e indignação meu Deus exclamou entre aturdido e incrédulo Rosalie é você mesma? Leonardo tornou ela também espantada não acredito o que faz aqui? esperava encontrar o advogado de meu tio eu sou o advogado de seu tio depois que meu pai morreu assumi o escritório dele e seu tio me encarregou de cuidar de seus negócios mas e você? como pode estar aqui diante de mim em carne e osso? todos a julgávamos morta não é um fantasma é? ela sorriu sem jeito e acrescentou timidamente eu não morri como pode ser isso? é uma longa história o olhar de Rosalie para a criança a seu lado deu a entender que ela não gostaria de comentar sobre aquilo na frente dele e Leonardo mudou de assunto e o menino é seu filho? o rosto de Rosalie se iluminou e ela respondeu sorridente sim este é meu filho Henrique Henrique gostaria que conhecesse o noivo de minha prima Elisa noivo não corrigiu Leonardo Elisa e eu agora somos casados eu deveria imaginar após tantos anos mas então esse é o Henrique continuou Leonardo muito prazer Henrique você é um belo rapazinho obrigado senhor respondeu ele com simpatia e um forte sotaque português você tem um filho muito educado um portuguesinho muito bonito e esperto obrigado mas não precisa usar de formalidades comigo está bem concordou ele corando e agora chega dessa conversa arrematou ele Elisa me mata se souber que você reapareceu e eu não a levei lá em casa ainda hoje ela morre de saudades de você Leonardo encerrou seu expediente no escritório e foi para casa apesar de no passado não haver simpatizado muito com Rosalie os tempos agora eram outros ela estava mudada mas madura e era visivelmente dedicada ao filho seguiram o caminho conversando e Henrique se sentiu todo importante andando em um automóvel último tipo da época pouco depois o carro parou em frente a uma casa grande e bonita de dois andares e cercada de árvores e flores no bairro das laranjeiras rapidamente Leonardo entrou e chamou a esposa mal contendo a excitação Elisa Elisa onde você está depressa vem até aqui tenho uma surpresa para você já vou ressoou a voz de Elisa vindo do segundo andar não vê que não posso correr e que calou-se estarrecida ante a imagem da prima que parada sorria para ela Rosalie notou que a prima estava grávida talvez no sexto ou sétimo mês e que havia engordado um pouco a despeito da gestação atônita Elisa olhava de Rosalie para Henrique sem saber o que fazer ou dizer até que Leonardo tomando a dianteira esclareceu Elisa querida Rosalie voltou está viva Elisa estava por demais emocionada para se mover ou dizer palavra então todas as suas suspeitas eram verdadeiras Rosalie não morrera tudo não passara de um plano sórdido entre o tio e o primo para mandá-la embora ela sabia sempre soubera mas agora nada tinha importância além do fato de que ela tivera criança e estava viva de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído Rosalie murmurou emocionada atirando seus braços da prima preocupado com a gestação da mulher Leonardo tentou acalmá-la por favor Elisa procura se controlar olha o seu estado Elisa contudo não lhe dava ouvidos tamanha emoção que sentia diante da outra Rosalie minha querida prima minha irmã alegrou-se como senti sua falta só Deus sabe o quanto rezei por você implorando para que não estivesse morta obrigada Elisa nunca duvidei da sua amizade foi um choque para todos nós aquela história que Alberto Alberto nada sabe de mim interrompeu Rosalie apressada e Elisa logo percebeu que o menino não devia conhecer toda a sua história e esse rapazinho é seu filho não é? logo se vê é muito parecido com você acha mesmo? chama-se Henrique Henrique mas que belo nome obrigada senhora respondeu o menino senhora? gracejou ela disse a ele para deixar de lado essas formalidades esclareceu Leonardo somos muito liberais com nossos filhos você pode me chamar de tia Elisa e a ele de tia Leonardo afinal sua mãe e eu somos primas quase irmãs venha comigo Henrique quero lhe apresentar os meus filhos tocou a sineta chamando a criada e ordenou-lhe por favor Ivete traga as crianças aqui sim? Ivete saiu e voltou logo em seguida trazendo pela mão duas lindas crianças um menino e uma menina de oito e seis anos respectivamente mal contendo a surpresa Rosalie observou comovida penso que perdi dez anos da minha vida você já tem dois filhos espero o terceiro e eu nem sabia que havia se casado não diga isso o que importa é que você está de volta e nunca mais retornará a Portugal seu lugar é aqui junto dos que a amam e deve também pensar no menino que possui família e não deve ser privado do convívio com os seus chamou-o e apresentou Henrique quero que você conheça meus filhos Mário e Celeste é um prazer conhecê-los cumprimentou Henrique cheio de graça o prazer é todo nosso retrucou Mário gentil Celeste mais tímida permaneceu calada olhando o outro cheia de desconfiança Henrique é filho de minha prima Rosalie que se encontrava na Europa explicou Elisa mas eles agora voltaram para morar aqui e quero que vocês sejam amigos claro mamãe falou Mário ele pode brincar com os meus brinquedos isso mesmo meu filho agora vão mamãe e papai tem muito o que conversar com tia Rosalie chamou Ivete e ordenou leve as crianças para brincar no jardim providenciando-lhe um pequeno lanche apenas de frutas para não lhes tirar o apetite para o almoço mandarei preparar-lhes algo especial por favor Elisa não precisa se incomodar em absoluto você não vai me tirar o prazer de festejar a sua volta essa foi uma das maiores alegrias que tive nos últimos tempos agora conte-nos tudo sem omitir nenhum detalhe temos tempo todo o tempo que você desejar sem pressa Rosalie relatou-lhes pormenorizadamente tudo o que lhe acontecera durante os dez anos em que estivera ausente ao final da narrativa Elisa sentiu uma imensa revolta pela atitude de Alberto que urdira aquela trama macabra apenas para se livrar da prima sem querer se importar com o filho que ela carregava no ventre deixemos Alberto para lá pediu Rosalie quero saber da minha família meus pais meu irmão Elisa e Leonardo se entreolharam e a moça começou lembra-se de Maria Alva? como haveria de me esquecer? respondeu Rosalie a cabrunhada após a notícia de sua morte Alberto e Maria Alva se casaram eu já imaginava Alfredo ficou louco estava apaixonado por ela não a deixava em paz como assim? soubemos depois que ele vivia importuná-la e ameaçá-la caso ela não se casasse com ele no dia das bodas aconteceu uma tragédia Alfredo invadiu o salão gritando feito louco ameaçando Maria Alva com uma arma todos pensávamos que ele ia matá-la mas inesperadamente ele deu um tiro na própria testa bem ali na frente de todo mundo meu Deus Elisa que horror indignou-se Rosalie Alfredo se suicidou meu irmão foi tudo muito triste estou chocada jamais poderia imaginar que meu irmão fosse capaz de uma loucura dessas ninguém imaginava foi uma surpresa para todos e minha mãe coitada deve ter ficado arrasada desde a notícia de sua morte sua mãe nunca mais foi a mesma tamanha tristeza em que vivia e quando Alfredo se matou pensamos que ela fosse morrer também ao invés disso passou a acusar tio Osvaldo pela morte de vocês dois separou-se dele e veio morar em nossa casa durante os dois anos mais ou menos ficou em nossa casa e seu pai tudo fazia para que ela voltasse mas ela só voltou quando se convenceu do arrependimento dele estava mudada ambos estavam ainda vivem na mesma casa? não sua mãe não quis muitas lembranças seu pai então vendeu a casa e a loja de fazendas mudaram-se para o interior de Minas Gerais onde tio Osvaldo comprou um pequeno sítio e junto com sua mãe passou a se dedicar ao plantio de verduras e legumes mamãe quantas saudades sinto dela poderemos escrever-lhe uma carta se você quiser não sei quando parti meu pai não queria me ver eu disse que ele está mudado meu Deus Elisa quanta tragédia lamentou Rosalie sinceramente penalizada diante de tudo isso tenho medo de aparecer de repente e se eles não aguentarem? penso que para tio Osvaldo seria mais difícil suportar e os seus pais? onde estão? papai pediu a aposentadoria e se mudou como a mãe para a chácara do Andaraí de vez em quando vamos até lá para as férias ou fins de semana papai e mamãe adoram a companhia dos netos e ficaram muito felizes em saber que você voltou para ficar diante de tudo isso não sei se poderei ficar meu passado aqui foi enterrado tudo está mudado não tenho mais famílias de que viverei? ora Rosalie mas que ideia somos a sua família somos a sua família e você pode morar aqui conosco a casa é grande há bastante espaço para você e Henrique Rosalie notou o ar de desagrado que Leonardo tentou disfarçar e disse polidamente obrigada Elisa mas não posso aceitar por que não? você tem a sua vida e não seria justo que Henrique e eu viéssemos para incomodar mas não é incômodo algum você com minha irmã não pode recusar não sei não me parece direito mas que bobagem Leonardo diga a ela que isso é besteira peça-lhe que fique por favor mesmo sendo Rosalie prima de Elisa era uma estranha para ele e dividir sua casa com estranhos não lhe agradava nem um pouco contudo Elisa insistia e ele não tinha forças para contrariá-la Elisa tem razão você é da família e seu lugar é aqui onde está hospedada? numa pensãozinha lá no Flamengo pois hoje mesmo iremos até lá buscar suas coisas darei ordens para que preparem um quarto de hóspedes para você e Henrique poderá ficar com Mário você tem certeza? duvidou Rosalie absoluta adiantou-se Elisa então se é assim oh Rosalie estou tão feliz mas vai ser só uma experiência se sentir que estamos dando trabalho ou incomodando vamos embora sem ressentimentos vai dar tudo certo você vai ver Rosalie apertou as mãos de Elisa olhou como ouvida para Leonardo e finalizou com emoção obrigada continua no capítulo 11 até lá were you não é só mas as mãos de Elisa acho que as mãos de Elisa